Eles se tornaram influentes e famosos no mundo inteiro e tinham inúmeros contatos. Interpretado por Tom Hardy, o filme Legend retrata a história de dois irmãos gêmeos. Esses irmãos idênticos, na vida real, formaram uma aliança e se tornaram os criminosos mais poderosos da Grã-Bretanha, governando o submundo do crime em Londres por quase 15 anos. Os crimes mais frequentes da dupla eram fraude, assassinato e chantagem, e na maioria das vezes agressão. Com uma história muito incomum, eles chegaram no topo do submundo. Hoje vamos falar sobre Irmãos Cray. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Alcatraz de Ouro. Os irmãos Cray nasceram dia 24 de outubro de 1933. Eles nasceram em Roxton, um bairro pobre localizado em Londres. O primeiro a nascer foi Reginald Cray, conhecido como Reggie. Dez minutos depois, nasce seu irmão gêmeo Ronald Cray, também conhecido como Ronnie. Seu pai, Charles David Cray, era um comerciante. Sua mãe, Violet Lee, era uma dona de casa dedicada. Juntos eles tinham três filhos, Charlie, que era o mais velho, Reggie e Ronnie. Ainda na infância, os irmãos gêmeos eram inseparáveis e andavam juntos para todo canto. No entanto, embora tivessem a mesma aparência, os dois irmãos têm personalidades diferentes. Reggie parece ser inteligente e extrovertido. Ronnie era o mais agressivo. Quando os irmãos completaram seis anos de idade, se iniciou a Segunda Guerra Mundial. Conforme os irmãos cresciam, eles notavam a pobreza do lugar onde vivem. E quando estavam nas ruas, frequentemente se envolviam em brigas. E não demorou para os irmãos Cray largarem a escola. Então eles passavam ainda mais tempo nas ruas. E aprendiam diversas lições como o orgulho, a lei do silêncio e a lealdade. E também desenvolveram o instinto de sobrevivência. Frequentemente brigando nas ruas e com a necessidade de se proteger, começaram a fazer aulas de boxe. E logo o esporte se tornou uma esperança para os irmãos. Eles treinavam juntos e levavam o boxe muito a sério. Não usavam bebida alcoólica nem cigarro. Aos dezesseis anos de idade, eles se tornam profissionais. No entanto, também continuavam lutando fora do ringue. E se envolviam frequentemente em brigas de gangue. Eles eram considerados muito agressivos. E usavam qualquer tipo de arma para se defender. De garrafas partidas ao meio até facas e canivetes. Em 1951, ao ser abordado pela polícia, Ronnie Cray perde a paciência e dá um soco no policial. No mesmo dia, Ronnie Cray é preso. Algumas horas depois, seu irmão Red também agride a polícia e vai preso. Aparentemente, eles não conseguiam ficar um longe do outro. Mais tarde, os dois irmãos conseguiram liberdade condicional. Mas o evento quase colocou a carreira de boxe dos irmãos em risco. No ano seguinte, os irmãos Cray foram recrutados para o serviço militar. Entretanto, desde o início, eles não demonstram interesse. E pouco tempo depois, tentam fugir. Na fuga, acabaram agredindo um policial. E foram pegos e mandados de volta para o serviço militar. Mas dessa vez, foram enviados para a prisão militar. Só que o mau comportamento continua. Frequentemente queimando o local onde ficavam. Chegando até algemar um guarda. Então, mais tarde, eles foram enviados para uma prisão civil. Onde cumpririam a pena pelos crimes praticados durante o serviço militar. Alguns psiquiatras da prisão que examinaram Rony o consideraram psicopata e totalmente insano. Após cumprirem suas penas com os registros criminais e dispensa desonrosa do exército. Os irmãos encerraram definitivamente suas carreiras de boxe. Agora, a ambição da dupla é faturar alto não importa como. Então se voltaram para o submundo do crime de Londres. Que já era dominada por Jack Comer e Billy Hill. Os irmãos Kray logo demonstraram interesse em casas noturnas. Nos anos 50, eles compraram um clube que reformaram e usaram como sede. Lá, eles também administravam negócios de proteção, além de chantagem. E este foi o início da ascensão dos irmãos no crime organizado. Os irmãos gerenciavam o clube com punhos de aço. E ninguém ousava sair da linha. Certa vez, Reg quebrou o maxilar de um homem que se referiu a ele chamando de filho. O bar começou a gerar grande renda para os irmãos. E ao mesmo tempo, eles ficavam conhecidos no submundo. Cada um dos gêmeos exercia um papel. Reg era o homem de negócios e o responsável por manter as coisas em ordem. Rony era o mais temperamental e obcecado por armas, brigas de rua e pelo estilo de vida de gangsters como Al Capone. Eles tinham como objetivo dominar o submundo do crime em Londres. Neste meio tempo, os irmãos participaram de uma grande reunião entre os principais nomes do crime organizado de Londres. Estão presentes Jack Comer, Billy Hill e representantes da máfia italiana. Na reunião, eles não se intimidam. Inclusive, depois do encontro, eles cogitam travar uma guerra contra seus rivais. Entretanto, nenhum deles tinha interesse em travar essa guerra. Mas a reunião serviu para os irmãos mostrarem que são capazes de tudo e a reputação dos dois aumentou de forma significativa. Eles nomearam sua equipe de a firma e todos os bares e clubes localizados em sua zona de controle deviam pagar tributos para a firma. A essa altura, construindo uma imagem de gangsters bem-sucedidos, eles adquiriam carros de luxo e relógios valiosos. Mas os bens preferidos de Rony Cray são suas armas e ficava ansioso para usá-las. E à medida que o tempo passava, ele ficava cada vez mais agressivo. Sabendo que o comportamento de seu irmão era imprevisível, Hedge tenta mantê-lo fora de problemas, mas uma hora a bomba iria explodir. Quando um de seus aliados precisa de apoio em uma guerra de gangues, Rony Cray oferece ajuda. Ele planeja atacar um dos bares da gangue adversária. No ataque, Rony Cray e seus homens acabam espancando brutalmente um homem da gangue rival que estava no bar no momento em que eles chegaram. Graças a esse incidente, dia 5 de novembro de 1956, Rony Cray foi preso e em seguida foi sentenciado a três anos de prisão. Pela primeira vez, os irmãos ficariam separados um do outro. Rony consegue se adaptar rapidamente à vida de prisioneiro. Graças a sua reputação, ele era respeitado por todos. Por outro lado, Hedge havia tirado um peso dos ombros e agora poderia focar apenas nos negócios. Junto com seu irmão Charlie, ele passa a ganhar ainda mais dinheiro e começa a frequentar famosos clubes noturnos em Londres. Também é nessa época que ele enfim poderia se interessar pelas mulheres, pois até então, seu irmão Rony, que desprezava as mulheres, sempre o desencorajava. Dia 20 de fevereiro de 1958, Rony Cray foi diagnosticado com esquizofrenia e paranoia, então ele foi transferido para um hospital psiquiátrico. Lá, os médicos constatam que sua doença não tem cura e para aliviar sua psicose, ele deve tomar medicamentos a vida inteira. Mas Rony não se conforma com a ideia de permanecer em um manicômio e com seu irmão Hedge, ele planeja uma fuga. Para sair do hospital, quando Hedge fosse o visitar, Rony fingiria ser Hedge e quando estivesse em liberdade, seria mandado para um local isolado, onde iria permanecer discretamente até que ganhasse o direito de ter seu estado mental reavaliado. Pois segundo o regulamento prisional da região, qualquer recluso que fosse certificado como louco e ficasse foragido por mais de seis semanas, ganharia esse direito. Assim que o tempo passou, ele se entregou às autoridades, até cumprir o restante de sua pena. O plano funcionou perfeitamente. Rony foi solto em 1959 e com seu diagnóstico reavaliado, já não é mais considerado como louco pelos médicos. Após um longo período separados, os gêmeos estão juntos novamente. Mas com o passar do tempo, a paranoia de Rony só aumentava, pois ele se recusava a fazer qualquer tratamento. Até então, Hedge e seu irmão Charlie se mantinham fora de problemas e haviam feito as pazes com gangues rivais. Mas agora que Rony estava fora da prisão, tudo mudaria. Era só questão de tempo até que ele perdesse o controle. E a primeira coisa que ele achou que fosse certa a se fazer, era ir atrás dos italianos. Que a essa altura, era um dos aliados dos Kray. Então Rony marca uma reunião com uma gangue italiana. Lá, ele acaba deixando nítida sua insatisfação em trabalhar com os italianos. O que voltou a deixar o clima tenso entre os Kray e os italianos. Mas apesar da tensão que Rony trazia, o império dos Kray continuava crescendo. E eles ficavam cada vez mais ricos e poderosos. Em 1960, Hedge se torna proprietário de mais um clube noturno, o Celeiro Esmeralda. Por ser localizada em uma das regiões mais ricas de Londres. Os irmãos são cada vez mais vistos na alta sociedade. E se tornam cada vez mais influentes. Tendo amizade com pessoas notáveis da época. Como Frank Sinatra. George Heft. E Barbara Windsor. Neste meio tempo, os irmãos foram absolvidos de uma acusação de extorsão. E a mídia estava curiosa a respeito dos gêmeos. O que foi o trabalho? Não custa-me cerca de 8,000. E como você sente? Não estou a pensar que todo mundo gosta do que isso. Não é? Não deixe-me que tenha-me que brilhasse? Ou... Não deixe-me que brilhasse-me, mas ao mesmo tempo, é muito dinheiro para pagar para conseguir que o dinheiro é inocente. Muitas pessoas têm o impressão de este trabalho de Clubland, Londres, é muito difícil. O que você acha que é? Você run um par de clubs. Bom, em todos os clubes, você é uma ocasião de drunk, e às vezes você tem que ser slungu, e é por isso que há dorme. Mas eu acho que é como clubland all over the world. Eu não acho que isso pode ser tão bem, porque as pessoas não vão ir embora, não é? O que você acha que o clubland? Bom, eu acho que os clubes são muito respeitáveis, e eu não acho que há nenhum problema em eles, mas ocasião. Você sabe por que, durante a trial, você não deu o evidência? Bom, ele foi adviado por pessoas ilegadas de não dar evidência. Por que foi isso? Bom, a lei de este país é bem estabelecido. A onus é sobre a prosecution para provar a sua causa. Counselor para esses dois men, e o terceiro defensor, foram muito satisfeitos em sua própria mente, e eu, em minha própria humildade, também, que a prosecution não provou a sua causa, e não foi obrigada por esses men, para ir e fazer qualquer resposta, para fazer qualquer resposta contra eles. O que você vai fazer agora que é tudo over? Eu vou fazer um pouco de família. Eu tento ficar marcado em no futuro. Eu fiz isso antes, mas eu fiz isso. Eu fiz isso antes, mas eu fiz isso depois. E eu preciso ficar marcado as soon as possível. O que você vai fazer agora? Bom, eu vou fazer para ir embora, por um pouco mais um pouco. E eu vou deixar de sair de casa. Mais tarde, Hedge se apaixonou pela jovem Francis Shea. Em 1965, eles se casaram. Com o casamento de Hedge, os negócios crescendo, e Rony fora da prisão, tudo parecia correr bem para os irmãos. A essa altura, os Kray dominam quase todas as regiões de Londres, para continuarem se expandindo. Hedge acha que é necessário adquirir mais clubes e cassinos em diversas regiões, assim conquistando o território. Rony, por outro lado, acredita que devem eliminar qualquer gangue que ainda esteja em atividade em Londres. Ele se referia à gangue dos Richardsons. Com sede no sul de Londres, eles são conhecidos pela agressividade. Também eram chamados de gangue da tortura, pois gostavam de arrancar dente dos inimigos com um alicate ou cortar o dedo dos pés com uma tesoura. Um inimigo com esse potencial não desistiria tão facilmente de seu território. Mas isso não preocupava Rony Kray, que planejava declarar guerra com os Richardsons de qualquer forma. Logo, Rony e os membros da firma preparam as armas para um eventual ataque. Essa seria a oportunidade para Rony Kray enfim se divertir com suas armas. E junto com o Hedge atingiria o topo de Londres. Entretanto, antes da guerra se iniciar, os líderes dos Richardsons, em uma guerra com outra gangue, acabam sendo presos. Na ocasião, um dos amigos dos Kray, chamado Richard Hart, foi morto pelos Richardsons, o que deixou Rony Kray furioso. Entretanto, consequentemente, os irmãos Kray, sem utilizar sequer uma arma, saem como vencedores. Hedge se sente aliviado pelo resultado, enquanto Rony não se sente satisfeito e decide descontar a sua fúria em um dos últimos líderes dos Richardsons, que ainda está em liberdade, George Cornell. Em março de 1966, George Cornell estava sentado no fundo do bar, junto com seus amigos. Tudo vai bem, até que Rony Kray entra no bar. Sem falar nada, ele vai até George Cornell, saca sua arma e atira em sua cabeça, sem se importar com as testemunhas. Uma garçonete que estava trabalhando, acabou vendo toda a ação. Rony Kray ficou satisfeito com o assassinato, porém, o evento trouxe problemas com a lei para os dois irmãos, mas Rony não parece se preocupar. Por outro lado, Hedge tenta encontrar jeitos para encobrir o crime. Com a morte de George Cornell, os Kray perdem inúmeros parceiros comerciais, perdendo muito dinheiro. Ao mesmo tempo, um detetive chamado Lipper Ridge foi designado para conduzir uma investigação secreta contra os irmãos Kray. Sabendo que seria difícil conseguir provas contra eles, O inspetor decide focar no passado dos irmãos, pois eles cometeram crimes que afetaram muitas pessoas e essas pessoas precisavam falar. Com o passar do tempo, o inspetor Lipper Ridge e sua equipe coletam provas, reúnem testemunhas e constroem um caso sólido contra os irmãos. Dia 9 de maio de 1968, Às 5 horas da manhã, Os gêmeos foram detidos e presos. Os irmãos de quatro anos de ex-boxer, Reginald e Ronald, virem aqui com os policiais de vocais, Às 6 horas da manhã. Eles estavam em casa quando os policiais chamaram para o seu casa, em Shoreditch. Dia 6 de julho de 1968, O julgamento dos irmãos teve início. No tribunal, Rony e Reg estão confiantes que vão se livrar das acusações, Só que não imaginavam que neste julgamento, as testemunhas são pessoas próximas a eles, Incluindo alguns membros de sua gangue que aceitaram o acordo. Em março de 1969, o resultado do julgamento é anunciado. Reg e Rony Cray são condenados à prisão perpétua, E devem cumprir no mínimo 30 anos para ter direito a condicional. Eles tinham apenas 34 anos de idade. Na prisão, eles são separados um do outro durante três anos. E mais tarde, os médicos voltam a diagnosticar Rony como mentalmente transtornado, E acaba sendo enviado para um hospital psiquiátrico, Onde permanece até dia 17 de março de 1995, Quando aos 61 anos de idade, Rony Cray morre de ataque cardíaco. Em 26 de agosto de 2000, Aos 66 anos de idade, Reg foi solto por conta de seus problemas de saúde. E no mesmo ano, dia 1º de outubro, Red Cray morre. A morte dos gêmeos marcou o fim de uma era. E as ruas de Londres nunca mais serão as mesmas sem os irmãos Cray. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Agradeço pela atenção e até a próxima. Agradeço pela atenção e até a próxima. E eu vou falar aqui.